falei pessoal bora abri a mega caixa de 5k da minha terceira conta que a do linho né anu quando quando conectar o voto entrou rapaziada então bora abrir a mega caixa caixa hoje é só isso 26 26 25 velho que droga não veio nada então é isso e falou